Olá, bem-vindo. Este é o podcast do Banco de Portugal. Sabia que os candidatos a membros dos órgãos de administração e fiscalização dos bancos e de outras instituições financeiras têm de obter autorização prévia do Banco de Portugal ou do Banco Central Europeu? Compete ao supervisor avaliar se os nombres propostos oferecem garantias de que vão assegurar uma gestão sã e prudente, assentem quatro requisitos fundamentais. Idoneidade, qualificação e experiência profissional, independência e disponibilidade. No caso da idoneidade, avaliam-se aspectos como a reputação, a honestidade e a integridade dos candidatos. Quanto à qualificação e experiência, devem ter conhecimentos e competências adequados ao cargo que pretendem desempenhar. O requisito de independência pretende avaliar se têm condições para atuar de forma isenta, acautelando os diversos interesses em jogo, dos acionistas, clientes, depositantes, etc. O supervisor tem de ter em conta eventuais conflitos de interesse, sejam pessoais, profissionais, financeiros ou políticos. A avaliação da disponibilidade pretende assegurar que os candidatos têm tempo suficiente para dedicar ao exercício das suas funções. Este critério aplica-se, sobretudo, aos candidatos a cargos não executivos e de órgãos de fiscalização. Há mesmo instituições de maior dimensão em que se aplicam limites quantitativos à acumulação de cargos. Na avaliação dos candidatos aos órgãos de administração e fiscalização, devem ser ponderadas também as questões de diversidade, em particular de género. No caso das instituições financeiras, classificadas como significativas, a decisão final quanto à aprovação dos candidatos compete ao BCE. Nas restantes instituições, é o Banco de Portugal que decide, sempre em articulação com o Supervisor Europeu. Se ficou interessado, saiba mais no site do Banco de Portugal e acompanhe-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.